Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do Youtube, eu sou Antônio Ferreira do canal Homem da Roça Hoje eu vou mostrar o encerramento dos festejos de São Cristóvão Lá na praça, né? Terminou as festas ontem, mas hoje teve a projeção Em seguida o pessoal vai para o parque, vamos dar uma passadinha lá para ver como é que está o movimento hoje, beleza? Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Então companheiros, estou aqui no parque, no encerramento das festejos de São Cristóvão Aqui em Santão do Ipanema, logo após a procissão, né? Estou vendo muita gente hoje aqui Encerrou a procissão, o pessoal vem se divertir um pouco no parque a última noite, né? E está super lotado hoje, muita gente mesmo Encerramento das festejos, foi muito bacana a procissão de São Cristóvão Muita gente Muito carro, muita moto, bicicleta E as imagens das VR, tudo super lotada Mas hoje aqui, ó, nem um dia tinha gente nesse barraco Hoje tem muita gente nessa tenda, né? E muita gente circulando aqui É, o dia que eu mostrei, não vi nem o dia como esse de hoje, para ter gente Super lotado mesmo, viu? Encerrando hoje, todos os festejos Em São Cristóvão, aqui em Santana do Ipanema, Alagoas Está aqui, companheiro Segredor do canal, os dois estavam aqui já de ontem, né? Estavam na vaquejada ontem, companheiro Muita gente Passada aqui nos brinquedos, passada geral E ainda vem mais, viu? Que não encerrou, não terminou ainda Na igreja, não O pessoal ainda Estão descendo da igreja para cá Mas está super lotado hoje Criançado dando passeio Nos brinquedos, né? Só é hoje mesmo Não sei se vão desarmar a partir da manhã, né? Mas os festejos terminam hoje Vamos dar uma passada geral aqui Para mostrar todo o parque, o movimento E logo em seguida vamos Mostrar com o drone por cima Todo o parque Mas hoje tem Gente com vontade mesmo Está aqui o surf Carregando agora, né? Acabou de se carregar Está carregando de novo A turma gosta desse De passear nesse brinquedo aqui Companheiro aqui Seguidor do canal também E a gente encontra muitos seguidores do canal Homem da Roça aqui Nesses eventos que a gente vai Festa, vaquejada, cavalgada Pega de boi de mato E é muita gente mesmo Que a gente encontra Seguidor do canal Homem da Roça A gente agradece A todos vocês Que acompanham o nosso trabalho No dia a dia E meu Muito obrigado, né? Para todos Com o apoio de vocês É quem faz a gente Ter mais vontade De fazer vídeo diariamente Não sei até quando A gente vai poder fazer diariamente Mas enquanto a gente puder A gente está na ativa Com todos vocês E meus seguidores do canal Homem da Roça Muito obrigado mais uma vez Mas o parque hoje Lotou mesmo Encerramento Das festas E tem muita gente Hoje vai Não vai É muito tarde Porque amanhã é segunda-feira De trabalho, né? E os festejos de São Cristal Está encerrando Hoje Está aqui o samba Está vazio Vamos dar mais uma Girada por aqui Crianças Adulto e adolescente Prestigiando a última noite Do encerramento Da Do sestejo de São Cristóvão Aqui em Santana do Ipanema Em Alagoas Mas está lotado Mesmo hoje As noites Que eu mostrei Nenhuma noite Tinha Uma quantidade Essa quantidade De gente Que tem hoje Aqui E como eu falei Vai chegar mais O garotinho de braço Vai chegar mais Que Está descendo O pessoal Da igreja A igreja Fica logo Aqui perto Não vou Passar lá Hoje Só mostrar Aqui Que está Bem movimentado Hoje o parque Aqui na Praça Cônigo José Bulhões Aqui a V Controlando O drone Por cima Né E eu fazendo A minha parte Aqui por baixo O drone Pediu retorno Ela vai retornar Ele pra base Né Aqui está A Mara Sua irmã Molhando a garganta Né Mara Beleza Tranquilo E vamos Dar mais uma Passada Aqui pra todos Vocês Logo em seguida Vamos por cima Mostrar todo o papo Mas está Todo mundo Animado Todo mundo Animado Passeando Bebendo Comendo E está Uma Beleza Hoje Estou com vontade Pessoal Vinhera Mesmo Com vontade Nessa Nesse Encerramento Das feste São Cristóvão Mostrar daqui Pra você ver A quantidade De gente Que tem Né Subir aqui As escadas Mostrar daqui De cima Lá pra baixo Pra você ver O movimento Está bem Movimentado Mesmo Hoje Fechei São Cristóvão Estão por cima Agora Com o drone E vamos Mostrar Todo o parque É por cima Passei No surf Ali por baixo Estava carregando Já estava Girando Está Movimentando Ali E a turma Gosta muito De passear Nesse Surf Né É um Brinquedo Bem maluco Mas quem gosta Se diverte Né Pra mim mesmo Não dá Não Porque se eu Subir aí Quando ele parar Eu Não sei O caminho De casa Mas pra quem gosta É Uma Beleza Vamos dar uma Girada Bato Aqui Ele sempre Movimentou O dia Que eu Mostrei Vamos girar Esse não Está Movimentando Agora Aqui está O escorrega Criançada Gosta E essa sombrinha Ali foi Um dos Que não Parou Nesse dia De festa E está Uma fila Enorme Para Para passear Aí Descarregando Carregando E carregando Novo Em seguida Esse é Movimento Direto A fila Está Grande Para passear O pessoal Compra o ingresso E fica Aguardando A fila Quando parar Descarrega E carrega De novo Encerramento Foi bacana O dia Hoje Aqui Em Santana Do Ipanema Amanheceu Nubrado E a noite Seu frio Muito bacana Mesmo Vamos dar Uma girada Geral Nesse Encerramento Da festa De São Cristóvão Em Santana Do Ipanema Alagoa Sofre Mais uma vez Que não para Não Esse não para Descendo Uma turma E subindo Outra Mas o pessoal Aqui Lotaram Mesmo Hoje Aqui A praça Cônigo José Bulhão Em Santana Largo Cônigo José Bulhão Em Santana Do Ipanema Vamos girar Foi muito bacana Essa semana De festa Aqui em Santana Do Ipanema Tudo tranquilo Os eventos Aqui em Santana Estão sendo Um evento Tranquilo Sem Briga Sem acidente Sem roubo Está sendo Tranquilo mesmo Ninguém está vendo Nenhuma Dessas Coisas Que eu falei Acontecer aqui Em nossos eventos Está aqui em Santana Do Ipanema E está acontecendo Sempre Sempre Está aí A cidade lá na frente A igreja São Cristóvão Lá em cima Estão soltando fogo A gente mandou o drone Para lá Mas não mandamos não Por conta desse foguete Porque esse foguete Se pegar no drone Derruba Está muito alto Mandar o drone Nessa reta Ali O foguete Se for subir Pegar no drone Vai ficar difícil Vai ser um previso Muito grande Mas Já mostrei No vídeo de baixo A chegada E vai ter o vídeo Com o drone Da Da processão Mas Foi uma festa Tranquila Aqui em nossa cidade De Santana do Ipanema Muito bacana mesmo Quando acontece Esses eventos Que Termina tudo Tranquilo É bom demais A turma Estão se conscientizando E vindo Brincar Brincar e se divertir Não bagunçar O bom É brincar E se divertir Esquecer a bagunça Porque é bom demais Uma brincadeira Sabia Como está acontecendo Aqui na nossa região Santana do Ipanema Principalmente Porque é a cidade Onde eu moro E vejo todos os movimentos Está sendo tudo Tranquilo Nos últimos anos Aqui Tranquilidade imensa Sem bagunça Nenhuma Vale a pena Você trazer Sua criançada Você vir Brincar Se divertir E sair ileso Tudo tranquilo É bom demais Então meus filhos É mais um vídeo Para o canal O Homem da Roça Encerrando Os festejos De São Cristóvão Aqui em Santana do Ipanema Quero agradecer Quero agradecer A todos vocês Que acompanham Nosso trabalho No dia a dia Meu muito obrigado Mais uma vez Para todos os seguidores Do canal O Homem da Roça A gente sempre Dá o máximo Para Mostrar Levar conteúdo Para vocês Sabio Tranquilo E Eu agradeço A todos vocês Que Curtam Comentem E compartilham O nosso trabalho Beleza Então fico Todos com Deus E um abraço Para todos E um abraço